Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal aí né, e estamos trazendo para vocês aqui um iPhone 7 Plus né, 128GB e sempre é bom ter vocês no nosso canal né, e lembrando a vocês pessoal, que esses anúncios são da LX né tá aqui esse super iPhone 7 né, 128GB, vocês podem observar aqui o telefone tá em perfeito estado aqui ó, caixinha tudo completinho aqui ó o iPhone 7 Plus aí, vamos para a descrição, o proprietário ele pede R$ 1.700, né pericola de vidro, caixa, fone de ouvido, carregador e adaptador pessoal é em outro estado de conservação né, e tá localizado em município de Marcial, bairro Jatiuca né quem tiver interesse aí em comprar essa super máquina aí ó, o iPhone 7 Plus tá aí ó, o telefone é muito bonito mesmo pessoal, apenas R$ 1.700, né no super telefone desse aqui ó, como vocês podem observar, é um iPhone 7 Plus e pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal aí, para a gente manter vocês sempre informados né